E ele chega bem pra acabar com o ataque Patrick Batalha Jemerson Meteu um bico nela Lá pra frente Guilherme Arana Lançamento por entre a defesa Que beleza, hein? Pra quem será que era o passo? Henrique Payet Medel Bateu pra frente Ele está tentando achar o espaço Guilherme Arana Batalha Lançamento longo para o ataque Léo Medel Meteu o bico lá pra frente Paulinho Vem o passe A batida Vai fazer gol